Os nossos trabalhos hoje. Tá bom, pode deixar. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos membros SES, boa tarde a todos os membros CIV do COSEMS. Essa reunião foi marcada de forma extraordinária, hoje pela manhã, para que a gente pudesse discutir todas as situações que estão sendo estabelecidas pelo Ministério da Saúde desde o dia de ontem. Eu já conversei previamente com o Eduardo, o Eduardo Macario, a gente conversou algumas questões, falamos entre nós, membros de CIV, também em algumas situações, fiz conversas também com alguns membros do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, vendo como é que estão se organizando todos os estados e toda a discussão que está acontecendo. E, para isso, a gente tem que fazer uma discussão entre nós aqui, porque nós já temos uma deliberação CIV do mês passado para início da vacinação. Muitos municípios já iniciaram a vacinação e não estão tendo nenhum problema. Para isso, convidamos também o doutor Douglas, seja bem-vindo, doutor Douglas, para participar dessa nossa conversa, dessa reunião, dessa deliberação, que nós temos que sair daqui com uma decisão. E aí eu abro a reunião pedindo a colaboração de todos para que sejamos todos muito breves nas discussões e que a gente seja bastante sensato e que pense de uma forma bastante técnica e que não prejudique o cidadão, pensando sempre na melhor solução para os nossos cidadãos, pensando nos municípios e no estado para que a gente não tenha nenhum problema relacionado e que esqueça, principalmente, essas discussões politizadas e políticas que têm acontecido nessas situações como a de agora. Então, nesse momento, eu abro a palavra. Eu passo a palavra para o secretário adjunto, o secretário Alexandre. Obrigado também pela presença e pelos membros da SESC. Acho que é importante que o Eduardo faça uma explanação inicial técnica de toda essa situação para que a gente possa, depois disso, abrir uma discussão. Obrigado, presidente Dyson. Da mesma forma, cumprimentar todos os senhores e senhoras, o doutor Douglas, que representou o Ministério Público, que tem nos acompanhado nas reuniões CIB, principalmente quando nós temos assuntos pautados na campanha de imunização, a todos os membros CIB que usemos, também aos membros CIB da Secretaria de Saúde. Como nós havíamos falado previamente na comissão da reunião e a pauta e o assunto de forma extraordinária que foi necessária a essa convocação, eu vou passar a palavra para o Eduardo Macario, nosso superintendente de vigilância, para fazer as considerações que acharem pertinentes com relação a essa situação toda posta, principalmente com relação ao início da campanha de imunização dos adolescentes e aos posicionamentos do Ministério da Saúde com relação a esse assunto, em especial até a coletiva a pouco divulgada pelo ministro Marcelo Queiroga. Então, Eduardo, por favor. Bom, Eduardo, eu fiz ali o Jonas que anota da CAUA, estou aguardando os contratos. Ah, agora foi. Então, boa tarde, senhoras e senhores secretários municipais, boa tarde, secretários, superintendentes da SES, doutor Douglas e demais membros aqui presentes, e também a todos aqui que estão acompanhando pelo YouTube, nas redes sociais do COSEMES, minha saudação a todos. Em primeiro lugar, a gente precisa dividir essa reunião em dois pontos. O primeiro ponto é, precisamos definir a questão da antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer. Nós recebemos uma pauta de doses hoje, do Ministério da Saúde, e que ele aponta que, a partir de agora, a segunda dose da vacina da Pfizer, ela será aplicada a partir de oito semanas após a segunda dose, isso de forma oficial. Então, nós estamos recebendo doses, nós temos disponíveis 303 mil doses da vacina da Pfizer, que seria suficiente para nós anteciparmos os esquemas vacinais para oito semanas, até aqueles que nós encaminharíamos até outubro, por exemplo. Então, quase um mês, nós iríamos adiantar o nosso cronograma de vacinação da segunda dose por pelo menos 30 dias. Nós já estamos com esses levantamentos feitos sobre as quantidades. Sabemos que a quantidade de doses, de 303 mil doses, para serem encaminhadas para os municípios realizarem a antecipação para oito semanas da Pfizer. É uma quantidade muito grande de vacinas, e nós temos uma proposta, nesse momento, para fazer a distribuição e de forma parcelada, de forma contínua, semanalmente, para que todos os municípios possam fazer as reprogramações e trazendo as pessoas que estavam anteriormente programadas para 12 semanas para oito semanas. Mas, antes de tomarmos qualquer decisão em relação a isso, eu preciso consultá-los, e aí nós precisamos fazer uma pactuação na CIB, se oficialmente Santa Catarina irá aderir à proposta do Ministério da Saúde de antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para oito semanas, ou se nós manteremos a forma original, ou seja, a segunda dose com 12 semanas. E o segundo ponto é justamente a questão da vacinação dos adolescentes, que nós já acabei de... Nós todos aqui acabamos de ver a entrevista coletiva do Ministro da Saúde, tem vários questionamentos em relação à forma, mas a gente precisa ser objetivo na tomada de decisão, prezando sempre pela segurança e do coletivo, e também do avanço da nossa campanha de vacinação sem gerar um alarde, uma emergência sobre uma coisa que não existe, e sim sendo objetivo naquilo que existe e que deve ser feito, seriam os próximos passos. Então, eu consulto ao secretário adjunto, Alexandre, pelo Acess, e o Dyson, pelo COSEMIS, se nós podemos, inicialmente... Qual seria a ordem? Se podemos, inicialmente, começar já com a resolução sobre a antecipação da segunda dose, ou se nós vamos começar com a discussão dos adolescentes, que, com certeza, eu acho que vai ser um debate mais amplo entre todos. Marcário, tem um questionamento que eu acho que é pertinente que o Clayton, secretário de Saúde de Laios, colocou no chat se esse quantitativo que nós temos aí, os 303 mil doses, elas estão diretamente, dependem diretamente ou não de manter a vacinação dos adolescentes. Porque eu acho que essa é uma informação importante para a gente avançar aí nessas duas pautas. Não, as 303 mil doses foram carimbadas pelo Ministério da Saúde como D2. nós não transformamos D2 em D1 e, como elas estão carimbadas para D2, nós teríamos que armazená-las pelo menos até o mês de outubro para fazer as entregas pensando nas 12 semanas. Mas, pensando na questão de antecipação, se nós tomarmos a decisão, nós iremos encaminhar as doses para os municípios de forma de um cronograma independente da vacinação dos adolescentes. Ok, obrigado. Presidente, dá isso. Eu acho que nós podemos, a sugestão da César é que a gente delibere primeiro nessa situação condicionante das 12 para as 8 semanas dos imunizantes e depois a gente avance para a situação da cobertura vacinal dos adolescentes, que eu acredito também que vai ser uma discussão um pouquinho mais encortada. Obrigado, secretário Alexandre. Eu acho bastante pertinente a gente fazer essa discussão primeiro. Eu acredito que seja uma discussão muito breve. Eu passo a palavra aos membros do COSEM que queiram se manifestar nesse momento com relação a essa situação. Lembrando que quem pode se manifestar nesse momento são os membros titulares da CIB e podem ficar à vontade para fazer os comentários com relação à antecipação da dose da Pfizer de 12 semanas para 8 semanas conforme a proposta do doutor Eduardo Macario. A palavra está com os membros. Pode falar, Edson. Boa tarde, presidente Daíso. Boa tarde, secretário Alexandre. Então, minha opinião que sim, já que nós dispomos, né, doutor Eduardo, desse quantitativo, que a gente possa, então, antecipar, mesmo que seja de uma forma escalonada, com uma entrega previsível vindo para os municípios, porque, às vezes, a gente tem algum problema da regional, da regional entrega, aquela coisa toda. Então, mas, assim, partindo do princípio de que poderia ser antecipado e temos o quantitativo de idosos que a gente possa antecipar e que seja escalonada porque, de repente, os municípios não têm como armazenar, né, até o quantitativo total, ou pela questão do congelamento da vacina. Minha opinião é que sim. Gostaria de te falar, presidente. Fica à vontade, doutor Paraná, por favor. Na verdade, as duas questões estão interligadas, totalmente interligadas. O Ministério está colocando é que, com a antecipação que propôs da vacinação, não tem vacinas para tratar dos adolescentes. Nós estamos tratando uma questão de falta de vacina. questão toda do adolescente, como a questão dos demais, estão sendo colocadas não por qualquer questão técnica, uma questão de falta de vacina e prioridade de vacinação. As duas questões, quando o Ministério decide antecipar a vacina da Pfizer e vai fazer as contas, ele propriamente coloca que não tem vacinas para fazer para os adolescentes. não há nenhuma discussão técnica que diga se nós vamos vacinar adolescentes com comorbidades é porque a vacina é necessária para os adolescentes. E o mundo inteiro está vacinando adolescentes para tentar atingir uma cobertura de 90% da população. Então, não há nenhuma discussão técnica para dizer que a gente não precisa vacinar os adolescentes. E quando se colocou isso na mídia, se utilizando questões não verdadeiras, como dizendo que foi uma questão da OMS, uma questão que não existe em estudos, isso tudo nós sabemos que não é real, não é verdadeiro. A verdade que se diz é que há falta de vacinas. A questão toda é, ao anteciparmos e o governo antecipar as doses da vacina da Pfizer, não vai ter doses depois para fazer a vacinação dos adolescentes. porque os contratos estão programados dessa maneira. Então, se nós tomarmos uma decisão agora de antecipar a vacina da Pfizer, de cumprometer todas as vacinas que foram encaminhadas, a segunda fase e a segunda discussão vai ocorrer simplesmente vamos manter a vacinação dos adolescentes quando tivermos doses. Então, o que nós precisamos é encaminhar as duas discussões da mesma forma. Ou seja, o COSEMES coloca uma proposta para que a gente consiga e deva seguir o esquema nacional de imunização aprovado até agora e validado por todos nós. A minha Câmara Técnica não discute, e a gente discutiu hoje na Câmara Técnica de Florianópolis, não discute a ideia da priorização. E, realmente, é uma questão que a gente precisa priorizar. Mas a maneira colocada que está sendo colocada atualmente, nós e Florianópolis vai se manifestar pela manutenção da vacinação da população de 12 anos. Nós entendemos que essa população de 15 anos ou mais, embora tenha doença leve, ela é fortemente expressora de contaminação. Ou seja, ela é uma das que mais acaba contaminando, tem mais dificuldade de atender aos regimes de distanciamento, vai participar de festas e nós estamos perante uma possibilidade de delta com alta capacidade de dispersão. Então, dessa maneira, nós entendemos também como muito importante a vacinação dos adolescentes. Achamos importante a antecipação? Achamos. Achamos importante a dos adolescentes? Achamos. Achamos importante a terceira dose? Achamos. E achamos que uma não deve competir com a outra. Então, a gente precisa ter muito cuidado na aprovação do primeiro item, porque ele poderá inviabilizar a segunda discussão por falta de dose. Obrigado, doutor Paraná. mais algum membro do COSEMPS queira se manifestar? Bom, Macario, o que eu quero colocar nessa situação, na nossa discussão, são alguns pontos. Eu acho que o doutor Paraná, ele resumiu muito bem o que é o pensamento da maior parte dos secretários com quem eu conversei até agora, desde ontem até hoje. todos esses grupos são importantes. Nós temos que continuar a vacinação de 12 a 17 anos, não tem lógica fazer só as comorbidades, nós já temos uma deliberação já com relação a essa situação e nós vamos voltar a discutir na sequência essa questão. Se as doses agora estão vindo como D2, como o Macario falou, elas não interferem neste momento na vacinação dos adolescentes. A minha grande preocupação é que o Ministério da Saúde não mande mais doses para os estados que estão fazendo de adolescentes por birra, que é o que me pareceu na apresentação que o ministro fez agora há pouco na sua apresentação na live que foi feita. A preocupação do ministro, e me desculpa, isso eu não acredito que seja um pensamento de um profissional de saúde em não comemorar ao avanço da vacinação nos estados, que é o que está acontecendo. acharam absurdo a questão do avanço da vacinação. Os passos de vacinação são diferentes entre os municípios, os passos de vacinação, o encaminhamento pela complexidade ou até pela quantidade de população que se tem é diferente e, infelizmente, nós não vamos ter isso, uma igualdade no Brasil inteiro. Talvez seja isso que ele espera. A nossa preocupação com relação à questão da antecipação dessas 12 semanas para 8 semanas, ela é de extrema importância nós anteciparmos para 8 semanas. Todos nós concordamos com isso, porque nós vamos proteger mais rapidamente a nossa população. Aí tem um ponto, Eduardo, que a gente tem que pensar que é a questão do tempo dessas doses fora do freezer menos 80, quando elas passarem em um determinado período, se não houver adesão da população, porque a gente tem percebido com a AstraZeneca que muitos não anteciparam de 12 para 10 semanas. Muitos estão seguindo, muitos pacientes, não estou dizendo os municípios, mas muitos pacientes não estão vindo duas semanas antes para se vacinar. É isso que a gente tem percebido também que acontece aqui, por isso a diferença também na questão de segunda dose de pessoas que poderiam ter vacinado. Então, assim, a princípio, nenhum de nós é contra, o COSENES não é contra antecipar para oito semanas, mas também fica um questionamento que talvez não tenha resposta. É a garantia das doses da continuidade. Eu acho que a continuidade da vacinação dos adolescentes, como nós falamos já na primeira reunião, vai depender de termos doses suficientes para vacinar e ponto. A deliberação já foi assim lá no mês passado quando nós deliberamos vacinar os adolescentes. Vamos vacinar mediante ter vacinas. Algum membro do COSENES queira fazer mais um comentário, algum comentário para que eu possa passar essa palavra para a SES novamente? Então, Macario, a princípio, pela nossa colocação, nós somos a favor da antecipação, mas, como o doutor Paraná falou, vai envolver também a próxima discussão que a gente vai ter. Não vamos, acho que, tomar já como definitivo enquanto nós não finalizarmos a discussão da segunda parte que você propôs. Passo a palavra a SES novamente, secretário Alexandre. Presidente, eu acho que o pensamento da Secretaria de Estado com as suas áreas técnicas, ela conversa com o entendimento do COSENES na fala do secretário e na própria fala sua. Nós entendemos que as duas estratégias são importantes, nós precisamos, se há possibilidade de encurtar a janela para a segunda dose e ter uma melhor cobertura dessa população é importante, porque nós avançamos essa cobertura no esquema vacinal completo e também nós entendemos que a vacinação dos adolescentes são importantes, mas nós temos algumas dificuldades postas, por parte do Ministério da Saúde. É um entendimento bastante complexo de fazer isso, porque o que é falado muitas vezes não demonstra a realidade ou os bastidores desse cenário, mas, enfim, a proposta que o Macario trouxe para nós é que nós temos e Santa Catarina tem feito isso, seguido o PNI, o PNO na sua essência, e aqui todos nós somos provas disso, todas as pautas que vieram de inunizantes, nós fomos, nós pactuamos aqui na mesa cível seguindo todo o regramento, inclusive nós nunca direcionamos nenhum quantitativo de D2 para D1, sempre priorizando o esquema vacinal completo, e o que o Macario traz é que nós temos a garantia do quantitativo de D2, de Pfizer, de um pouco mais de 300 mil doses, e nós aderindo, o que nós não vínhamos praticando, e agora com a possibilidade que o Ministério assina de diminuir a janela D2 para oito semanas, nós podemos pactuar isso ou não. Isso não vai interferir na, eu entendo que, né, esse quantitativo de doses não vão interferir na campanha dos adolescentes, né, só se a gente fosse utilizar D2 para fazer D1 nesse grupo agora. Mas, de fato, né, se nós pactuarmos, eu acho que é um entendimento de todos pelas faltas, né, de manter a campanha de imunização, mas na dependência de remessas de imunizantes por parte do Ministério da Saúde. O que nós precisamos, sim, fazer é um movimento não só por parte da Secretaria de Estado, mas também pelos municípios, através do Conas e Conasemes, isso já está sendo feito por parte da SES, o presidente me falou que já está fazendo por parte do Conasemes, a nível de Conasemes, para pressionar o Ministério da Saúde sobre esses posicionamentos, né, eu diria complexos, né, para não dizer outras palavras, né, se nós temos um Ministério da Saúde dizendo que é preciso imunizar os adolescentes com comoridade e pode ser feito isso, não tem porquê não vacinar os outros adolescentes, é difícil entender, né, são falas que prejudicam todos nós no sentido de dando a mente na campanha, né, e são falas que prejudicam e fortalecem alguns posicionamentos bastante equivocados, né, por parte de segmentos da sociedade em detrimento de uma ação tão eficaz e tão importante que nos garante esse cenário epidemiológico menos tenso que estamos vivendo, né. Mas, Macario, por favor, faça as suas considerações, eu acho que para a gente avançar na nossa reunião. Obrigado, secretário. Então, acho que exatamente isso, nós já temos 300, com a chegada de hoje, programada para hoje, nós teremos 303 mil, um pouco mais de 303 mil doses da vacina da Pfizer carimbadas pelo Ministério da Saúde como D2. normalmente, nós guardaríamos essas doses esperando entre 10, 11 semanas, 11 semanas a gente encaminharia as doses baseado nos lotes, nas remessas que foram feitas ao longo dos últimos meses. Então, baseado nessa nova nota do Ministério que antecipou para 8 semanas, eu vou passar a palavra para o João, ele já tem a planilha com as estimativas de doses, quais seriam as notas técnicas que originaram os lotes para conhecimento de vocês e nós teremos uma proposta de entrega como tem vários municípios que, alguns municípios que têm capacidade de armazenamento, outros não têm capacidade de armazenamento e principalmente a menos 80. E nós estamos já com os, todas as vacinas elas são armazenadas na central de rede de frio aqui do Estado e elas permanecem a menos 80, ou seja, elas podem ficar guardadas com prazo de validade pelo menos 8 meses, a segurança da vacina na central de rede de frio ela é ampliada, ou seja, a gente consegue mantê-las numa temperatura adequada entregando sempre sem risco de haver perdas. A partir do momento que a gente tira ela do ultracongelador ela passa de 2 a 8 ela tem 30 dias para ser utilizada. Então municípios que por acaso têm um pouco mais de dificuldade a recomendação é que farão o pedido ou seja, as remessas chegarão de forma paulatina assim que forem completadas as vacinações ou seja, para não haver perda nem questão de desperdício. Em nenhum momento nunca nós fizemos antecipação de D2 para D1 sempre nós usamos D2 como D2 e D1 como D1 por isso que nós não temos problema de falta de D2 não tivemos como outros estados têm o que tem e é real e que infelizmente o Ministério da Saúde não admite é que nós não temos dose de AstraZeneca suficiente para a semana que vem caso alcance as 12 semanas daquele quantitativo de doses que nós temos disponível sem nós recebermos pelo menos 180 mil doses a gente não vai ter condições de disponibilizar D2 para todo o quantitativo que foi disponibilizado há mais ou menos 10, 11 semanas mas nós temos uma quantidade de vacina nós estamos recebendo aproximadamente 50% 33% já foi encaminhado e hoje receberemos mais um percentual de AstraZeneca que será encaminhado provavelmente amanhã junto com as demais vacinas para que nós continuemos vacinando as pessoas com a segunda dose da AstraZeneca agora se o ministério até o dia 23 de setembro não encaminhar um quantitativo adicional de doses da AstraZeneca aí sim nós teremos falta da vacina para a segunda dose e isso eles infelizmente não se posicionaram eu vou passar a palavra para o João ele vai apresentar agora a planilha e a proposta e aí a gente assume seria essa a proposta de deliberação da gente tornar oficial a segunda dose da vacina Pfizer a partir de oito semanas sem haver complementimento das vacinas dos esquemas de vacinação D1 que serão discutidos aí a posterior João por favor boa tarde a todos boa tarde secretário Alexandre presidente Dyson e demais participantes da reunião eu vou compartilhar minha tela só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente tem disponível hoje na central estadual o que daria para antecipar que acho que fica um pouco mais claro para todo mundo acho que vocês estão conseguindo ver já a planilha uma planilha Excel fiz bem rapidamente aqui só para facilitar mas só para destacar deixa eu ampliar até aqui para facilitar a gente tem hoje aqui na central estadual da rede de frio e isso que o Eduardo colocou é importante a gente sempre recebe as doses de arvincarimbados do Ministério da Saúde o que é D1 o que é D2 então esse controle a gente sempre mantém aqui para que realmente não falte doses como acontece com outros estados se realmente a gente usar D2 como D1 a gente tem um risco de não ter doses suficientes depois para cumprir os esquemas então considerando as remessas que a gente está recebendo ontem já tem algumas que a gente recebeu na semana passada mas a gente tem 33.714 D1 da Pfizer armazenadas e a gente recebeu recebeu agora no final da manhã 174.330 doses para D2 da Pfizer então nós temos armazenadas hoje na central estadual 303.030 doses da vacina Pfizer para uso como segunda dose além disso vai chegar hoje ainda no estado uma remessa da vacina da AstraZeneca então são 91.500 doses então essas são as doses que a gente tem armazenadas atualmente com essa proposta do Ministério e vou só passar aqui para o lado a gente tem aqui o controle de todas as remessas que são encaminhadas da vacina Pfizer e de todas as demais para os municípios mas fazendo o nosso controle de 12 semanas então a gente teria agora até o mês de novembro essas seriam as remessas que a gente tem para enviar da vacina Pfizer considerando que o Ministério já mandou as 303.000 doses a gente poderia então já enviar até a remessa do dia 13 do 10 que é da nota técnica 35 então a gente já tem vacinas para concluir a segunda dose da nota técnica 31 da nota técnica 32 da nota técnica 33 e da nota técnica 35 então essas são as disponibilidades de dose que a gente tem para concluir o segundo esquema e aquilo que foi colocado também é importante a gente precisa lembrar que a vacina Pfizer ela fica congelada na central estadual da rede de frio então isso permite que a gente tenha um pouco mais de tempo para uso mas a partir do momento que a gente faz a distribuição ela já vai em temperatura de 2 a 8 graus então a gente tem aí a partir da distribuição 31 dias para uso dessa vacina então a nossa proposta é fazer uma distribuição escalonada já que a gente estaria colocando 300 mil doses um número significativo de doses então a gente poderia fazer uma distribuição na próxima semana poderia ser na segunda-feira com as duas primeiras notas técnicas que daria um pouco mais de 128 mil doses e depois na outra semana o restante com 174 mil doses para concluir os esquemas claro isso a gente está trazendo como uma sugestão que a gente pode discutir aqui na reunião então para essas remessas até a nota técnica 35 a gente já tem doses disponíveis e por isso e a gente o próprio ministério divulgou na nota técnica hoje que vai fazer distribuições agora considerando o período de oito semanas então a gente deve estar recebendo já na semana que vem as doses para atender essas próximas remessas que a gente tem em relação a Fiocruz e aí só para destacar nós temos aí para a semana que vem duas remessas concluindo o prazo de 12 semanas isso dá um total de 344.750 doses o ministério a gente já encaminhou para os municípios na terça e na quarta-feira 72.590 doses dessa remessa que são 33% a gente vai encaminhar então assim que receber as 91.500 mas a gente ainda precisaria de mais doses para concluir toda essa remessa então realmente a gente não tem ainda as doses suficientes para a vacina da Fiocruz a gente aguarda que o ministério encaminhe realmente se a gente não receber doses até o dia 23 a gente não vai ter doses para concluir esses esquemas no tempo recomendado lembrando que a gente não usou nenhuma dose de D2 que vem como D1 a gente está fazendo um controle muito rigoroso e aí realmente o ministério precisa cumprir a sua fala então acho que só para compartilhar acho que fica um pouco mais claro qual seria a proposta mas reforçando isso que o que a gente tem recebido esse controle que a gente tem de D1 e D2 realmente já vem carimbada assim se a gente usar D2 como D1 a gente corre o risco de não ter depois doses suficientes para concluir os esquemas então vou parar já compartilhando acho que só para trazer isso acho que a próxima discussão realmente é dos adolescentes mas para deixar tentar deixar claro essa proposta então de antecipar de 12 para 8 considerando as doses que a gente já recebeu do Ministério da Saúde Obrigado João e só para concluir realmente é isso eu acho que ficou bem claro na coletiva do ministro que ele citou inclusive notas técnicas contradisse as notas técnicas que ele mesmo diz que ele mesmo publicou que o Ministério da Saúde publicou citou diversas diversas colocações ali que ao meu ver falharam muito em termos de coerência mas uma mensagem ficou muito clara para nós da Secretaria do Estado de Saúde que essas D2 que estão sendo encaminhadas agora são para antecipação da Pfizer da vacina da Pfizer e que não e que se nós utilizarmos essa D2 como D1 para avançarmos na vacinação dos adolescentes ou mesmo nas doses de reforço não teremos garantia respondendo o professor Paraná de que seremos abastecidos com mais D2 para completar os esquemas então essa é a contabilidade que eles estão colocando para vocês terem eles passaram exatamente a mesma quantidade de doses que encaminharam nas últimas quatro nas quatro remessas que são equivalentes àquelas notas técnicas então eu acho que essa é uma a gente não pode infelizmente fugir disso e garantimos a antecipação que por um lado é bom porque a gente garante mais pessoas com esquema vacinal completo nesse momento ainda de transmissão da variante Delta em todo o Estado mas ao mesmo tempo as doses que seriam destinadas provavelmente para avançarmos na campanha de vacinação elas ficarão restritas aquelas doses D1 que foram encaminhadas para a vacinação de reforço dos idosos acima de 70 anos para a vacinação dos adolescentes com comorbidades e dos grupos prioritários aguardando um posicionamento de quando que nós receberemos doses para a população abaixo para a continuidade da vacinação dos adolescentes outro ponto que eu gostaria até já iniciando após definimos essa questão eu gostaria de colocar sobre uma tabela e uma informação que foi passada em relação aos erros de imunização que o ministro colocou de forma bastante atabalhoada no meu ponto de vista sendo bem tranquilo em relação a isso porque nós sabemos os problemas que o sistema de informação do programa nacional de imunização tem tanto em termos de registro como em termos também de consistência das bases de dados isso vai ser o próximo tópico a ser definido então essa é a proposta se todos ficarem de acordo a gente mantém a antecipação e se está de acordo também com essa proposta que foi feita pelo pelo João de encaminharmos uma remessa na segunda-feira de Pfizer para todos os municípios e a outra no dia 27 Presidente Daís Obrigado secretário Alexandre obrigado Macari e João acho que ficou um pouco mais clara a questão da preocupação que eu apresentei anteriormente com relação a possível perda das pessoas não anteciparem acho que a proposta que o João coloca de mandar em dois momentos acho que é coerente porque aí os municípios podem informar inclusive a evolução dessa antecipação e a gente evita qualquer possível perda eu coloco em votação eu acho que está bem claro isso para todo mundo a discussão toda coloco em votação pelo Cosem se nós podemos ou não aprovar a aplicação antecipada dessa segunda dose a partir de semana que vem doutor Paraná eu quero falar novamente eu acho que é o seguinte nós não podemos concordar com isso na verdade se nós concordarmos com isso nós estamos dizendo claramente que não vamos vacinar os adolescentes o que eu acho o Ministério da Saúde tem que vir dizer que ele não teve competência para comprar as doses para fornecer as doses e não colocar no colo da gente que não vai vacinar porque não sei o que porque não sei o que e agora nós tomamos uma decisão de deixar a vacina em geladeira esperando a antecipação porque no futuro não vamos receber novas doses porque eles não têm doses e com isso nós vamos deixar na geladeira e não vamos vacinar agora os adolescentes e as pessoas que precisam ser vacinadas o mais rápido possível ou seja é muito ruim e aí dizer que vão aprovar isso tudo que nós aprovamos isso eu não me sinto confortável para aprovar esse tipo de situação eu acho que nós temos que acompanhar com os Zemes com o Nas e mostrarmos só uma nota nesse momento uma nota dizendo que nós queremos garantia de vacina para todos os grupos os etários porque se a gente diz isso a gente já está pactuando automaticamente não não vai ter vamos vacinar só quando tiver vacina o Ministério já diz que não vai dar vacina nunca vai ter vacina nós nunca vamos vacinar então eu acho que nós não podemos cair nessa armadilha presidente eu acho que nós podemos aqui votar é que a gente apoia a nota do Cosens e do Conas solicitando ao Ministério da Saúde o envio claro de doses para o esquema de imunização e somos sim havendo doses somos favoráveis à antecipação tudo que for colocado mas o que a gente não pode dizer é que a gente concordou com uma coisa e com isso inviabilizamos a segunda ou que a gente está de acordo com o parecer do Ministério da Saúde que não é para vacinar os adolescentes nós precisamos ter uma posição clara de repúdio a essa atitude porque ela aumenta o negacionismo semana passada já começaram a distribuir folhetos dizendo que a vacinação de adolescentes causava problemas e por isso o Ministério da Saúde ia suspender começaram a jogar fake news nós não precisamos disso nós precisamos é passar uma questão clara para a sociedade que é importante vacinar adolescentes sim é importante terceira dose de idosos sim é importante antecipar a vacina sim e quem isso é que devia estar no PNI o Ministério e assim olha não queremos fazer isso mas não tenho vacina ou vou comprar vacina para isso ou vou mandar vacina para aquilo mas não nós concordamos com uma insensatez que foi esse comunicado do Ministério hoje porque isso para mim do ponto de vista até é ridículo me desculpe dizer é ridículo e eu não estou aqui para aprovar uma situação que eu não concordo tecnicamente com aquilo que está sendo colocado e me colocarem numa posição e colocarem nós a CIG numa posição ou aprovamos ou não vai ter vacina que ninguém é criança porque nós estamos querendo dizer o seguinte nós precisamos 90% de imunização da população brasileira ponto e nós vamos lutar para isso e para isso nós precisamos ser vacinados todos os grupos que lá fora Europa Estados Unidos todo mundo está mostrando que é eficiente quer vacinar todos os adolescentes de 12 a 7 anos e todos esses esquemas vacinais que aprovamos na vez passada e que a gente quer do Ministério não é uma portaria a gente quer do Ministério é uma garantia de fornecimento de vacinas e se ele não tem essas vacinas que ele nos diga olha vamos suspender isso até tal dia tal dia vou comprar as vacinas mas não a gente validar uma posição do Ministério dizendo que não que vai parar a vacinação dos adolescentes só antes de passar a palavra para o Jean a questão que a gente está pontuando nesse primeiro momento aqui obviamente que todos nós estamos a favor do que o Conas e o Conas mandaram para o Ministério da Saúde isso é bem claro todos os secretários concordam com essa situação do segmento da vacinação de todos os grupos essa questão da antecipação é uma proposta específica claro pode ter algum impacto sim só que assim se nós não formos usar essas doses para a continuidade da vacinação dos adolescentes no meu entendimento a princípio ela não interfere na questão de se o Ministério vai ou não mandar doses para os adolescentes eu acho que até por represália eles não vão mandar independente de nós votarmos aqui aprovarmos ou não a não ser que eles acatarem a decisão ou o pedido do Conas e do Conas esse talvez seja o ponto não sei se é nesse sentido doutor Paraná eu entendi a sua preocupação óbvio né eu também gostaria de seguir a vacinação de todos adolescentes e a gente fazer todas as atenções de vacinação a todos os grupos né e antecipar também a vacina da Pfizer garantias nós estamos trabalhando já um bom tempo sem ter muita garantia com relação a isso né mas vamos vamos continuar aqui o debate o Jean passo a palavra para você por favor boa tarde presidente boa tarde secretário Alexandre boa tarde todos os amigos secretários e secretárias eu acho que a linha de raciocínio tu falou tudo que eu queria comentar então é assim por exemplo essa antecipação vai trazer desafio para mim aqui em Genville por exemplo que é tudo agendado como eu vou ter que antecipar eu vou ter que informar todo mundo também a gente fez uma mudança no sistema que a partir de primeiro de setembro eu tenho feito agendamento com com oito semanas que vão refletir só lá em novembro então as doses que viriam lá só que seriam um novo desafio de antecipação então tem que verificar também eu preciso dar uma olhada como é que vai funcionar minha logística para receber todas essas doses de antecipação mas é o caminho que tem a seguir ou a gente recebe ou ela vai ficar parada na SES o doutor Eduardo inclusive até abriu essa possibilidade de que os que não consigam receber vão ter que segurar ali porque não adianta também vir e a gente perder a vacina é o pior dos cenários e também concordo o doutor Paraná com certeza pela linha de raciocínio de ontem para hoje do ministério não virão doses de Pfizer para continuar os adolescentes por ordem cronológica eles vão continuar nessa situação dos comorbidades que também não teve uma procura significativa por exemplo aqui no município de Joinville a gente abriu na primeira remessa 6.500 vagas e não foram 700 ocupadas por comorbidades a gente se obrigou a abrir rapidamente por idade para poder fechar a capacidade instalada que já estava pronta então o cenário vai continuar sendo de incerteza pelo que a gente está vendo mas a gente precisa avançar e cumprir o PNI o PNO e já passamos por tanto durante esse ano sobre vacina que não vai ser agora que o ministério vai garantir alguma coisa e pior daqui a pouco eles vão descer tudo que pode de vacina e nós vamos ter que dar jeito de fazer essa antecipação lá no final do ano em 30 dias daqui a pouco daqui a pouco eles estão dizendo já que vão ter que fazer Pfizer com 30 AstraZeneca com 30 pela quantidade de vacina que vai vir então esse é o cenário então a minha opinião só é por acompanhar a proposta da SESA Obrigado secretário Jean mais algum membro que queira fazer uso da palavra podemos aprovar essa antecipação nesse momento e seguir adiante para a nossa próxima discussão lembrando isso nós não vamos ter garantia do ministério da saúde para outra parte da discussão que nós vamos fazer isso é meio meio óbvio de se fazer até vou colocar uma opinião minha que eu acredito que seja um dos motivos pelos quais eles estão segurando essa questão dos adolescentes que pela impressão que eu tenho o ministério da saúde estava aguardando a liberação do uso da CoronaVac para esses adolescentes porque daqui a pouco nós vamos ter CoronaVac e não vamos ter em quem aplicar se nós tivéssemos nesse momento AstraZeneca como dose 1 nós poderíamos optar por usar AstraZeneca como dose 1 dose de reforço para a população porque nós já não teríamos mais muitos que vacinar com dose 1 e usar a Pfizer para os adolescentes e a CoronaVac o que vai acontecer eu acho que talvez seja um dos fatores como a Anvisa ainda não liberou por motivos óbvios de não ter dados específicos para isso talvez seja um dos fatores podemos aprovar alguém ainda continua querendo fazer o uso da palavra ou podemos encaminhar dessa forma pelo COSEMS então secretário Alexandre e demais membros pelo COSEMS consideramos aprovada essa antecipação das doses claro que preocupados obviamente como o doutor Paraná colocou vamos continuar pressionando o CONASEMS e pedimos que o secretário faça a pressão no CONAS também para que o Ministério da Saúde tome uma atitude técnica nessa situação e que continue a fazer a vacinação dos adolescentes ou que admita como o doutor Paraná colocou que o grande problema que eles estão tendo nesse momento é falta de doses diferente do discurso que foi feito ontem que estão sobrando doses Presidente Dyson então só para nós formatar aqui a Cib Pacu e Ponsensua no sentido de antecipar de 12 para 8 semanas o período de aplicação da D2 da Pfizer nós temos aí um pouco mais de 300 mil que o João apresentou para nós ali e a ideia é que a gente faça duas remessas duas pautas de remessas a cada nas próximas duas semanas antecipando esse prazo ok? esse é o entendimento com relação ao que o secretário Paraná falou e os demais falaram a CES também tem esse sentimento nós entendemos que a campanha de imunização dos adolescentes tem que continuar esse tem sido o entendimento de vários secretários de estado de outros estados assim como também é o posicionamento acredito do Conasemes que representa todos os senhores secretários municipais tanto é que existe alguns posicionamentos de documentos já emitidos de forma conjunta Conas e Conasemes sem ser na semana que vem na outra semana nós temos a CIT a secretaria de estado já se organizou para ir uma comitiva inclusive o doutor Eduardo vai estar acompanhando tanto o secretário como eu enquanto adjunto vamos estar lá justamente para trabalhar em várias frentes para justamente e também juntamente com os demais estados fazer essa pressão no Ministério da Saúde para que a gente tenha a garantia de quantitativos suficiente de imunizantes para continuar avançando e fazer a cobertura vacinal dessa faixa etária dos adolescentes Muito obrigado secretário Alexandre então agora nós vamos para a segunda discussão que é a discussão específica da vacinação dos adolescentes lembrando que nós temos uma deliberação já da CIB do mês passado que aprova os municípios e autoriza os municípios na verdade a iniciar a vacinação dos adolescentes a maioria dos municípios já começou fazendo a vacinação daqueles com deficiência e com comorbidade seguindo por idade alguns municípios já conseguiram avançar inclusive por essa situação nesse sentido eu passo a palavra para a SES para que o doutor Eduardo faça algum comentário que achar pertinente nesse momento para a gente trazer a discussão aqui para a mesa para que nós possamos passar a palavra aos membros do COSEMS passo a palavra Alexandre a SES Bom, então em relação à questão dos adolescentes é importante pontuar uma questão um assunto que é fundamental as vacinas pela Anvisa a vacina da Pfizer é a única vacina aprovada integralmente ela não é a aprovação emergencial ela tem a sua aprovação definitiva para a população acima de 12 anos de idade então essa é a realidade é a única vacina que nós temos que pode ser utilizada para a vacinação dos adolescentes é importante colocar que embora nós tenhamos comparado com a população total tenhamos menos casos e menos casos graves em adolescentes e pessoas abaixo de 18 anos comparado com outros países as nossas taxas de hospitalização e até mesmo de óbito em adolescentes são muito maiores do que esses outros países que passaram por situações da pandemia que foi realmente uma situação global então a nossa situação quando a gente compara por faixas etárias pode ser até que seja uma pequena proporção comparado por exemplo com pessoas de 50 60 70 anos de idade de idosos mas em comparação com outros países nós tivemos um excesso de mortalidade também nas populações abaixo de 18 anos logicamente em uma proporção muito menor a vacinação de adolescentes ela vai conferir justamente esse caráter de prevenção da covid-19 não só na prevenção da doença em si mas também na prevenção das sequelas que todos nós sabemos que a covid-19 acomete o pós-covid é muito grave e essa é uma condição que vai vulnerabilizar a vida desses adolescentes durante vários anos vários anos eles precisarão aqueles que foram acometidos pela covid eles precisarão passar por um acompanhamento sério em relação a essas sequelas pós-covid que pode comprometer toda uma geração então a vacinação dos adolescentes é necessária é importante e existe já o primeiro estudo que saiu a primeira vacina aprovada é justamente a vacina da Pfizer outras vacinas estão sendo estão na fase de estudos clínicos e ensaios clínicos como por exemplo a própria vacina da Butantan da Coronavac e demais para serem aprovadas na população abaixo de 18 anos de idade portanto não existe nenhuma contraindicação de vacinação de adolescente de 12 a 17 anos e toda a informação que surge a respeito disso ela é uma informação inverídica o segundo ponto a se colocar é em relação a questão dos eventos adversos eventos adversos eles são esperados para qualquer tipo de vacina não somente a vacina da covid porque existe muita fake news muita discussão a respeito disso dizendo que as vacinas foram produzidas num tempo recorde e que foram testadas e que estão sendo agora estão sendo utilizadas em caráter experimental não elas estão sendo utilizadas em caráter emergencial porque a quantidade de pessoas que estão morrendo por covid no Brasil e no mundo é muito grande então os ensaios clínicos de fase 1 2 e 3 como todos vocês bem sabem eles garantiram a segurança necessária e a efetividade e isso fez com que os órgãos internacionais aprovassem emergencialmente tendo em vista a situação da pandemia que essas vacinas fossem utilizadas mas elas não são experimentais pelo contrário a própria plataforma do RNA mensageiro que é a plataforma da vacina da Pfizer ela é uma plataforma que já está sendo estudada há muito tempo então a ciência agiu de forma bastante efetiva ao longo dos últimos anos para que nós nesse momento no momento mais crítico de toda a nossa geração nós tivéssemos em menos de um ano em um ano de pandemia uma vacina efetiva e que conseguisse dar com essa nova tecnologia inclusive ser adaptada a novas variantes a variantes que escapem da efetividade vacinal ou seja garantindo para todos uma segurança a ciência avançou muito enquanto o mundo acontecia e esse é um ponto essencial para isso tudo então sendo bastante efetivo não existe nenhuma contraindicação de vacinação de adolescentes os eventos adversos que ocorrem em todas as vacinas tem que ser observados e tem que ser analisados a maioria dos eventos adversos que ocorrem são eventos adversos leves considerados leves dor local uma febre um pouco de mialgia ou seja são eventos esperados e que são de manejo simples outros eventos e aí são muito mais raros são os eventos adversos graves dentre eles se enquadra a miocardite só que a miocardite ela é um evento adverso considerado raro você vê que na própria discussão na própria apresentação das tabelas do ministro da saúde eles relataram 1500 eventos adversos desses 1500 eventos adversos 93% deles foram erros de administração nem erro de administração erro de registro ou seja adolescentes que foram vacinados com AstraZeneca com Janssen com Coronavac que isso vai ser uma discussão que eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês e menos de a menor proporção seriam os eventos adversos reais produzidos pela Pfizer e desses uma menor proporção seriam os eventos adversos graves e esses eventos adversos graves que ocorrem eles ocorrem de acordo com o porte populacional se nós vacinamos muitas pessoas 1 milhão 2 milhões 3 milhões de pessoas a tendência que esses eventos ocorram numa proporção muito pequena é que eles próprios apareçam você vai ter 1, 2, 3 eventos adversos graves que é baseado numa quantidade de pessoas vacinadas que foram protegidas pela COVID de muito maior então esse é o estudo do ponto de vista da saúde coletiva que é feito para uma aprovação e para monitoramento dos eventos adversos graves eventos adversos eles ocorrem em todas as vacinas só lembrando para vocês portanto mesmo a miocardite ela é totalmente reversível a gente tem aqui profissionais médicos que atuam na área e que são unânimes em falar inclusive pessoas que tiverem qualquer tipo de situação de sintoma pós-vacinal ele tem que ser encaminhado para uma unidade de saúde para uma avaliação isso é normal isso sempre aconteceu na história da imunologia e nem por isso a gente não conseguiu eliminar sarampo eliminar varíola controlar febre amarela controlar diversos outros agravos transmissíveis na vacinação então isso tem que ficar bem claro baseado nisso o que nós temos o primeiro ponto o ministro da saúde colocou lá uma tabela mostrando adolescentes de 12 a 17 anos que foram vacinados com vacinas não autorizadas para a faixa etária nós estamos já levantando quais foram os municípios e que utilizaram esse que foram identificadas esses tipos de inconsistências e encaminharemos para todos da mesma forma que a gente fez quando isso foi identificado pela reportagem da Folha de São Paulo dizendo que nós tínhamos vacinado primeira dose de uma segunda dose de outra e que gerou pessoas com 3 doses pessoas com 25 doses esses erros estão acontecendo provocados pelo sistema mas também erros de registro então a partir de amanhã nós encaminharemos para todos os municípios para proceder a busca a investigação e a identificação se foi um erro corrige se não foi um erro notifica como um evento adverso por erro de administração e esse adolescente ele vai ser seguido vai ser acompanhado normalmente como a gente faz para o sistema de informação de eventos adversos da vacina principalmente por conta da notificação de erro de administração e por fim em relação a continuidade da vacinação dos adolescentes nós temos 33 mil doses que são destinadas como D1 daquele total todo que o João passou essas 33 mil doses elas normalmente seriam destinadas para continuidade da vacinação dos idosos a dose de reforço daqueles com 6 meses da primeira da segunda dose continuidade da vacinação dos adolescentes priorizando com comorbidade e também seguida aqueles sem comorbidade e agora nós temos um grupo adicional que a partir do dia 15 foi inserido que são aqueles as pessoas com imunossupressão grave que devem receber a segunda dose após a dose de reforço após 28 dias da completitude do esquema vacinal então eu acho em primeiro ponto nós temos que nos posicionar e nos posicionar dizendo que é um absurdo a interrupção da vacinação dos adolescentes da forma como ela está sendo conduzida porque ela é importante para a proteção de uma parcela significativa da população e até uma população também de jovens que é capaz também de transmitir de servirem como aceleradores da vacinação acho que esse é um posicionamento que tem que ser feito e cobrando das autoridades a continuidade do envio de doses para a população de adolescentes segundo ponto precisamos definir o que fazer com as doses que já estão disponíveis nos municípios tem muitos municípios que estão vacinando o próprio depoimento do Jean foi bem claro em relação a isso estão vacinando os adolescentes com comorbidades mas a busca desse grupo está sendo pequena então o que se faz em relação a esse processo direciona essas doses para a vacinação de reforço dos idosos ou mantém com as doses que tem até acabar os estoques a vacinação dos adolescentes é uma dúvida é uma decisão que a gente tem que compartilhar do ponto de vista sanitário não existe nenhuma contraindicação agora essas D1 que vem provavelmente as próximas D1 não virão então é bem capaz de acabar encerrando a vacinação nesse momento por falta de doses para o grupo D1 e terceiro ponto se essas 33 mil doses que nós temos aqui disponíveis nós podemos disponibilizar também para os municípios para a vacinação de reforço dos imunossuprimidos que dá mais ou menos 28 mil segundo os nossos registros e para a vacinação também para a continuidade da vacinação de reforço dos idosos que também são importantes nós estamos agora vacinando pessoas idosas acima de 80 anos nós precisamos ainda ter pelo menos 170 mil doses para vacinar a população de 70 a 79 anos de idade para completar a nossa meta então seria essa a proposta agora deixando bem claro que nós não podemos deixar de nos posicionar pela continuidade da campanha de vacinação para os adolescentes mesmo com todas as contras que foram definidos e foram discutidos pelo ministro da saúde eu acho que é importante esse posicionamento e buscar através dos meios oficiais do meio tripartite a busca para a continuidade dessa vacinação e nós aguardaremos encaminharemos aqueles registros que foram identificados por município para que cada um faça o acompanhamento e os ajustes necessários seria isso secretário não sei se mais alguém da da SES também quisesse falar inclusive se o João a Lucélia da sanitária quisesse se posicionar em relação a esses pontos aí fiquem à vontade também tá Obrigado Macario João Josélia vocês querem se manifestar Só complementando rapidamente o que o Eduardo falou referente a dose de reforço até olhei aqui os dados atualizados do CPNI a gente tem ainda para vacinar idosos 75 a 79 anos são 107 mil idosos 70 a 74 anos 170 mil que receberam a segunda dose e imunossuprimidos considerando aqueles que estão cadastrados na CPNI dessa forma são 27 mil e 95 pessoas que já receberam a segunda dose então esse ainda seria o público para a gente atender referente a dose de reforço e referente a doses para adolescentes a gente já fez duas distribuições então deu em torno de 170 mil doses que já foram distribuídas para esse público em torno de 30% da população alvo que são 550 mil adolescentes no estado então realmente a gente já tem doses disponíveis nos municípios já temos claro o CPNI ainda não está bem atualizado mas o dado de hoje já mostra que foram aplicadas em torno de 9 mil doses então claro um dado que ainda está sendo atualizado já deve ter muito mais do que isso mas também acho que é importante a gente discutir as doses já estão disponíveis já estão sendo utilizadas enfim então acho que realmente a nossa posição é pela continuidade da campanha nesse público alvo por tudo que o Eduardo já colocou também o secretário Alexandre só um questionamento ao João essa consideração da quantidade que você está falando aí são aqueles que já fazem seis meses os que tomaram a Coronavac não está considerando os que tomaram a AstraZeneca lá atrás não independente de quem é o relatório que eu tirei agora pegando quem já tomou doses segunda dose da vacina nos meses de janeiro fevereiro março e abril independente da dose então esses são os números de quem já está aí no período de seis meses Bom, presidente Tyson eu acho que a posição da secretaria de Estado é bem clara a comparação a isso nós entendemos e tem sido a condução e o norte de todos os trabalhos nossos e as decisões tomadas a partir da ciência da técnica esse fórum aqui Bipartite ele tem tido isso como um balizador para as decisões então nós entendemos que é importantíssimo nós mantermos a campanha de imunização nos adolescentes nós entendemos que precisamos fazer um movimento e daí aqui a sugestão é que esse movimento seja Bipartite a secretaria de Estado dentro do PANAS o POSEMES dentro do PANASEMES articular isso também com demais Estados nessas duas esferas para que a esfera tripartite receba toda essa demanda e que a gente provoque o Ministério da Saúde a realmente ser posicionado com relação a isso infelizmente a entrevista e a fala do Ministério da Saúde é uma fala em muitas situações contraditória e causa fragiliza ainda mais o processo de imunização porque nós sabemos que o negacionismo é algo que a gente tem lutado dia a dia e um posicionamento como esse ele só traz mais dificuldade então nós precisamos sim nos manifestar essa é a posição da Secretaria de Estado da Saúde muito obrigado secretário Alexandre realmente toda essa situação nos coloca numa posição muito difícil de decisão nos coloca em questionamentos em eu diria assim andando na corda bamba agora eu tenho certeza e isso é uma questão que a gente já tem falado há muito tempo que as nossas discussões aqui na nossa mesa da CIB ela sempre foi técnica ela sempre foi a decisão mais correta possível isso todos têm acompanhado e como as nossas discussões são bastante intensas né o pensamento com relação ao segmento dessa vacinação e a opinião que nós temos e eu vou colocar a palavra para todos os membros do COSEMP também para se manifestarem com relação a isso é de que nós já tomamos a decisão correta há praticamente um mês quando nós deliberamos a vacinação dos adolescentes isso eu tenho certeza absoluta se não tem doses suficientes isso não é uma responsabilidade nossa isso é responsabilidade do governo federal se nós quando nós deliberamos lá nós já falamos sobre isso nós seguiríamos desde que tivéssemos doses para serem aplicados e que não prejudicassem um outro grupo isso foi colocado lá já foi decidido já foi votado e a discussão foi amplamente favorável a essa decisão a essa decisão que nós tomamos né então a nossa dificuldade hoje é ter doses para vacinar esses adolescentes eu vejo como pano de fundo em toda essa discussão um problema político e uma dificuldade de conseguir novas doses ainda faz para mandar para os municípios Diogo por favor só diga o som Obrigado então com relação a essa situação a proposta da SES do Eduardo Macario e da equipe toda é de que nós possamos continuar a vacinação dentro da medida de termos doses para serem aplicadas a esses adolescentes sabendo que nós temos essa dificuldade então eu coloco a palavra para os membros do COSEMP para que a gente possa debater sobre isso depois eu vou pedir a colaboração do doutor Douglas caso ache pertinente obviamente dentro dessa discussão porque nós precisamos também da opinião do Ministério Público porque nós sabemos que a opinião dos promotores de regiões diferentes são diferentes né não é uma coisa que todos vão ter o mesmo pensamento nós temos que debater um pouco nesse sentido então depois da gente passar essa discussão aqui pelo COSEMP eu vou lhe passar a palavra porque a gente troca uma ideia com relação a isso palavra está com os membros do COSEMP doutor Paraná por favor acho que hoje é meu dia eu acho que nós temos que dar uma resposta clara ao Ministério acho que a gente não pode ficar aqui assim de bonzinho é incompreensível eu estou achando que negacionismo é um vírus que ataca e termina mais rápido do que o vírus da Covid não é possível o Ministério de Saúde de um país como o Brasil emitir uma posição como emitiu hoje sem consistência técnica e fazendo argumentos utilizando argumentos não verdadeiros para justificar a sua dificuldade por não dizer incompetência de buscar vacinas e fornecer vacinas e com isso passo uma ideia que nós aqui temos que trabalhar com duas circunstâncias ou desobedecemos o PNI que nós não acreditamos porque não tem consistência técnica ou a gente ou a gente dá uma de abaixar o rabinho para aceitar uma coisa que não é tecnicamente adequada então eu acho que nós temos que ter concordo com tudo que o Macari falou acho que nós temos que ir para Brasília ter uma resposta forte mas acho que nós não devemos nos amedrontar em continuar vacinando os adolescentes com as vacinas que nós recebemos e peço mais ainda que nos mandem rapidamente as vacinas para imunossuprimidos é um crime não vacinar imunossuprimidos para mim não vacinar imunossuprimidos eu vou usar D2 para vacinar imunossuprimidos é melhor vacinar imunossuprimidos logo do que deixar a vacina guardada na geladeira porque vai faltar lá na frente nós precisamos assumir nossas responsabilidades então eu acho que se tem essas doses que o Macari falou como é que nós vamos fazer imunossuprimidos é a razão 1.0 é na frente nós precisamos vacinar essas pessoas continuar com as doses que nós temos continuando o PNI sim porque nós continuamos acreditando que deva ser continuada a vacinação de adolescentes ponto e vamos passar para o ministério a nossa insatisfação com a nota a necessidade de demanda da nota e de que ele venha ao público dizer quando é que vai conseguir as vacinas para continuar vacinando os adolescentes e não passar essa atitude negacionista intimidadora amedrontadora que foi hoje a justificativa para aquela nota infeliz de ontem porque hoje o que foi feito em Brasília e naquela naquela que chama aquilo lá live não sei o que foi aquilo lá aquilo foi pior do que a nota anterior porque começou a amedrontar as pessoas começou a falar de efeitos colaterais como se aquilo fosse uma característica dos adolescentes quer dizer uma questão totalmente surreal então nós precisamos ser mais duros viu o presidente nós precisamos mostrar claramente que nós estamos insatisfeitos com isso um negacionista não pode me intimidar então eu acho que a gente deve continuar concordo com a cara a continuidade das doses para quem tem nos nossos municípios continuar vacinando os adolescentes passarmos uma nota dura dizendo que a vacinação em adolescente é efetiva e que realmente o que está faltando é doses e que à medida que as doses forem chegando a gente deve continuar a vacinação dos adolescentes eu acho que é isso e defender a posição do Cosent do Conas do Macario e do Alexandre que vão para Brasília para reafirmar essa posição do Estado de Santa Catarina o Estado de Santa Catarina não baixa a mãozinha porque o ministro diz para ele se tudo fizer do jeito que eu quero vou te botar de castigo esse negócio de ajoelhar no milho já passou nós precisamos ter uma atitude soberana do nosso Estado se outros Estados vacinaram o B2 com o B1 e daí foram para a mídia e tem poder político para daí pegar as vacinas para entregar para eles para eles poderem fazer isso se eles fizeram Santa Catarina tem que dizer o seguinte a gente como você falou presidente nós assistimos notas técnicas entendemos as dificuldades mas as dificuldades devem ser justificadas com o motivo das suas dificuldades ou seja a dificuldade é de não termos vacina e não a ideia de que não é para vacinar os adolescentes então nós precisamos ter clareza nessa nossa posição então eu acho que o Macario me contemplou tecnicamente e eu quero reforçar essa questão politicamente do Conasemes Conasemes em Santa Catarina e eu gostei que meus companheiros de colegiados se manifestassem dessa maneira acredita na continuidade da vacinação dos adolescentes e solicita a revisão do parecer do Ministério de Saúde sobre o tema sobre a ideia de não vacinação eu acho que era essa a minha posição Obrigado doutor Paraná a posição seria de manutenção da nossa decisão da CIB do que nós fizemos da liberação e fazer uma nota em conjunto com a SES nesse momento dizendo dessa questão como o Macario colocou essa é a proposta então que nós temos nesse momento e eu particularmente concordo continuo a palavra com os membros do Conasemes que possam se manifestar caso tenham interesse Edson só para para dizer presidente que acompanho posição do doutor Paraná ok muito obrigado então pessoal se nenhum dos demais queira fazer o comentário eu vou passar a palavra para o doutor Douglas doutor Douglas a princípio então o que nós estamos discutindo aqui é a manutenção da nossa deliberação anterior com relação a vacinação de adolescentes e de doses de reforço que foi o que a Cib aprovou mediante obviamente ter doses para serem aplicadas e reforçar esse questionamento ao Conas e Conasemes para que leve ao Ministério da Saúde a nossa preocupação de continuidade da vacinação essa é a proposta que nós temos aqui nesse momento então passa a palavra ao doutor Douglas eu peço licença aos membros da Cib para passar a palavra ao doutor Douglas muito obrigado doutor obrigado obrigado secretário boa tarde a todas e todos eu vou ser bastante breve eu não quero também me aprofundar no mérito da decisão acredito que essa seja uma esfera técnica de deliberação e de fato a discussão tem que ser feita pelos senhores e eventual qualquer tipo de análise ou provocação que o Ministério Público venha a sofrer vai acabar sendo realizada pelas promotorias de justiça do Estado de acordo com a atribuição com o aspecto de competência eu só quero destacar a importância das falas dos senhores aqui hoje a respeito da segurança e da eficácia da vacina é bastante pertinente e necessário que isso seja reforçado nesse espaço que é um espaço de discussão técnica o quanto o quanto não se questiona esse aspecto tanto que a previsão da vacinação dos adolescentes continua inserida no PNO na décima edição ele ainda não foi alterado a Anvisa não modificou o registro autorização de uso dessas vacinas para adolescentes e esse impasse não tenho dúvidas vai ser superado muito em breve eu espero que o mais rápido possível claro dentro das condições de segurança e da necessidade de investigação desse evento adverso que foi mencionado mas destaca me chama atenção na apresentação do próprio Ministério da Saúde eles terem observado ou pontuado que de 3 bilhões e meio de doses aplicadas foram 334 efeitos adversos registrados com a Pfizer excluindo aí o que seriam aplicações não recomendadas e também o fato de que a OMS ela possui uma recomendação clara de uso da Pfizer ainda que recomendando ou sugerindo a priorização dos grupos mais vulneráveis antes de se alcançar os adolescentes mas em um momento algum ela não recomenda ou ela questiona a segurança da vacina da Pfizer com relação aos adolescentes de 12 ela trata de 12 a 15 anos porque ela a partir dos 16 ela trata num bloco só as demais idades então é importante esse destaque que foi feito aqui em especial pelo doutor Paraná mas pelos outros que também falaram a única preocupação que eu trago a preocupação que eu trago aqui enquanto Ministério Público é de que a CIB e o Estado de Santa Catarina sempre tiveram uma preocupação muito grande com a segurança do processo com a estabilidade com conduzi-lo de forma a reduzir ao máximo as discussões que pudessem trazer interferência externa ao processo de vacinação e nesse ponto só me preocupa uma das premissas que foram fixadas desde sempre que é a observância dos regramentos que vem do Ministério da Saúde do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação como eu disse o PNO mantém ainda os adolescentes ele ainda não foi alterado a Anvisa mantém o registro mas existe uma recomendação clara de suspensão não de exclusão desse grupo evidentemente da vacinação mas de suspensão temporária e eu compreendo as motivações que foram colocadas aqui que seriam as motivações de fato para essa decisão a ausência de doses de imunizantes suficientes para cumprir todo o cronograma que se pretende buscando garantir então a priorização dos outros grupos mas me preocupa uma eventual instabilidade que usar as doses que forem recebidas do Ministério da Saúde para uma finalidade que ele hoje diz que não deve acontecer que deve estar suspensa o quanto isso pode gerar ou pode vir gerar de insegurança de instabilidade e de trazer complexidade para esse processo em especial pela margem de discussão que se pode ter do aspecto jurídico do aspecto legal desse posicionamento eu só queria pontuar isso e claro a análise não vai ser feita por mim e essa é uma posição mais para contribuir com a discussão a análise vai ser feita pelas promotorias de justiça mas gostaria só de pontuar essa preocupação com a insegurança jurídica se houver se há outros grupos talvez o posicionamento de seguir essa vacinação quando o Ministério da Saúde de fato encaminhar doses para esse grupo seja uma posição bastante pertinente de levar essa discussão à frente fazer essa discussão junto ao Ministério da Saúde relevar o posicionamento de Santa Catarina Alconaz Alconazen é essencial mas ter cautela também quanto a como vai se dar o segmento aqui para não gerar maior instabilidade do que esse posicionamento em si já está gerando e por fim eu só gostaria de fazer também um destaque quanto a esse quadro que aponta a utilização de um número considerável de doses de imunizantes não aprovados em adolescentes aqui no estado de Santa Catarina CoronaVac e AstraZeneca até imunizante da Janssen é evidente que isso pode decorrer de equívocos de registro erros de preenchimento do relatório qualquer problema de interoperabilidade entre os sistemas mas vou deixar aqui um pedido para que se possível os municípios já comecem a avaliar esses registros fazer as correções que forem possíveis de fazer porque nós vamos aqui solicitar que as promotorias também analisem isso e busquem esclarecimento junto aos municípios quanto a esse aspecto para que para que haja segurança de que isso eventualmente não é um fato de fato é algo que decorre de um erro de registro e que haja uma depuração melhor dessa informação para que não pareça que houve de fato uma despreocupação ou uma aplicação equivocada dos imunizantes aqui no estado então basicamente é isso no mais eu agradeço pela possibilidade de voltar de continuar acompanhando as discussões e aguardo as deliberações dos senhores muito obrigado obrigado doutor Douglas óbvio que toda essa sua preocupação também é a nossa preocupação agora eu vejo como toda vez que nós tomamos uma decisão que ela é a mais coerente mais correta tecnicamente possível acho que dá para se justificar claro que nós temos essa dificuldade vindo uma nota técnica do governo mas conversamos muito sobre a situação de que não estamos infringindo obviamente o plano nacional e estamos ainda embasados aí na nossa deliberação da CIB quanto aos municípios sim a gente tem chamado muita atenção para que tomem bastante cuidado com relação aos registros a gente tem dificuldade em alguns momentos de registro alguns municípios tem demorado um pouquinho mais o COSEMES tem cobrado assim como o estado também tem nos cobrado o Macário cobra diariamente toda essa situação e claro que são são situações muitas vezes pontuais que a gente tem tentado ajustar secretário Alexandre demais colegas a princípio nós temos aí a nossa manutenção da deliberação como decisão e por fim uma emissão de um documento bipartite entre SES e COSEMES para que a gente possa colocar a nossa nota de não diria repúdio mas um pedido de consideração e de reconsideração para o CONAS CONASEMES e para o Ministério da Saúde de que a nossa posição é de manutenção seguindo obviamente a nota que o próprio CONAS e CONASEMES enviaram para a visa para um posicionamento para o Ministério da Saúde também então essa é a posição que nós temos nesse momento aprovado em consenso pela nossa equipe do CONASEMES secretário Alexandre eu passo a palavra presidente Dyson é o entendimento da secretaria de estado nós temos que como eu falei anteriormente tem sido o balizador das decisões da secretaria do estado a ciência técnica não vai ser diferente agora nesse momento nós entendemos que a posição do Ministério da Saúde é uma posição difícil para todos nós nesse momento para não utilizar outro adjetivo aqui onde ela traz dificuldades ainda maiores que nós já estamos enfrentando sem embasamento técnico se utilizando de algumas informações que no nosso entendimento elas não são verídicas então de fato nós precisamos nos manifestar bem como o secretário Paraná falou todos nós aqui somos gestores do sistema de saúde somos ordenadores e temos as nossas responsabilidades e a gente não pode fugir dessa responsabilidade então nesse entendimento a secretaria do estado também consensua com o COSEMES a manutenção da deliberação que nós já fizemos há mais de 30 dias atrás e um posicionamento bastante claro de contrariedade a esse posicionamento do Ministério de Saúde nesse sentido só para trazer para os senhores aqui o CONAS já está trabalhando com os secretários estaduais a possibilidade de talvez até uma judicialização em função desse posicionamento do Ministério de Saúde que isso não tramite só na esfera administrativa mas também na esfera judicial por entendermos a gravidade desse tipo de ação então nós já estamos fazendo isso e eu sugiro que talvez o presidente Dyson leve essa situação e essa recomendação ao presidente William ao CONASEMES para que a gente some força enquanto os entes federados e que a gente movimente a esfera tripartite frente ao Ministério da Saúde Muito obrigado secretário Alexandre deixando assim bem claro a todos nós temos que dois dias antes da reunião da CIT que acontecerá em Brasília nós temos uma reunião em Belo Horizonte que é da diretoria do Conselho Nacional da qual eu faço parte também e com certeza no dia da CIT algum representante do COSEMS talvez os nossos dois vice-presidentes possam nesse momento nos representar lá nós vamos conversar depois para estarem presentes também na reunião da CIT e poder participar dessa discussão e pressionar para que o Ministério da Saúde reavalie essa situação eu acho que é muito importante o CONAS estar apoiando porque uma das questões que levantou todo esse processo foi um documento que o CONAS mandou para o Ministério da Saúde nos preocupou bastante que foi um estopim para algumas situações pedindo a priorização especificamente da dose de reforço e não dos adolescentes e acho que foi mal interpretado pelo Ministério da Saúde então eu peço a todos que puderem participar nesse momento da reunião da CIT assim como nós vamos como COSEMS também participar como a Secretaria do Estado da Saúde a gente tem uma decisão bipartite aqui bastante importante e acho que nós chegamos na melhor decisão que poderíamos tomar nesse momento peço ao Eduardo depois que nós possamos redigir conjunto esse documento para mandar e entregar ao CONASEMS e ao CONAS e encaminhar também para o Ministério da Saúde para que a gente possa pressionar um pouco mais que a decisão seja mais técnica do que uma decisão política no mais eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio agradecer ao secretário Alexandre e toda a equipe da secretaria o Macario quer fazer uso da palavra então posso passar a palavra diretamente passando a palavra para o Eduardo para que ele possa fazer as considerações depois o secretário Alexandre desculpa secretário Alexandre só para tirar uma dúvida aqui então a recomendação é continuar então nós iremos encaminhar as doses a D2 antecipado para oito semanas e aquilo que vier de D1 nós iremos nesse primeiro a próxima nota técnica nós iremos direcionar ela para a vacinação dos imunossuprimidos que são mais ou menos 27 mil com essas 33 mil a gente cobre todos os imunossuprimidos e com a sobra dela será direcionada para a vacinação de reforço e também de adolescentes seguindo aquela proporção que foi definida na nota técnica exato correto exato exatamente isso perfeito então tudo que vier de D1 a gente vai encaminhando e vocês vão organizando as distribuições a gente vai seguir as mesmas proporções as mesmas proporções baseadas na 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 deliberação é isso secretário Alexandre de acordo de acordo sim obrigado Macario eu vou solicitar o Macario que foi o que o presidente contextualizou Macario faça a exposição de motivos e os considerandos que vão embasar essa manifestação conjunta de partite do estado de Santa Catarina depois nós podemos validar tanto na presidência do Rosemes como também no gabinete da Secretaria de Estado essa minuta e nós manifestarmos formalmente frente ao Ministério da Saúde e também aos nossos conselhos da União Nacional Conasa e Conasentes eu acredito que esse espaço aqui ele tem sido um espaço bastante produtivo né em muitas situações e natural que isso ocorra talvez haja divergência de ideias mas que sempre o nosso norte seja a ciência técnica e o benefício ao cidadão ao usuário do SUS que isso seja o nosso norte sempre que a gente consiga trabalhar unidos para garantir a segurança e a vida das pessoas eu acho que esse é o nosso grande objetivo enquanto gestores e profissionais de saúde que muitos de nós o são então dessa forma nós agradecemos a presença de todos vocês todas as senhoras e senhoras secretários municipais membros CIP COSEMES assim como também aos nossos superintendentes e técnicos que acompanham a mesa CIP SES ao doutor Douglas uma boa semana e uma boa quinta-feira a todos Muito obrigado secretário Alexandre da mesma forma agradeço a todos os participantes fazendo uso das palavras do nosso secretário adjunto Alexandre agradecer a todos um momento de bastante dificuldade e que com certeza o chamado que foi feito esse momento aqui para que todos participassem da reunião e todos terem atendido de forma pronta a essa discussão faz com que a gente tenha certeza de que nós estamos aqui para fazer o melhor para a população Muito obrigado a todos uma boa semana e sigamos em frente aí batalhando pelo SUS e viva o SUS grande abraço a todos Um abraço uma boa semana a todos e aí Obrigado.